Pois é, pessoal, vazou uma cena nova do momento em que o pessoal da CNN e da Globo foram expulsos lá do CEPAC, que foram colocados para fora. Matéria do jornal Metrópolis, sempre citando a fonte para vocês, parece que a turma da mídia tradicional não está sendo tão benquista quanto a galera das redes sociais. Tem vídeo de tudo quanto é influenciador gravando o evento, mas a Globo e a CNN, é, não deu certo não. Acompanhe aqui. Você viu que foi uma manifestação pacífica, foram vaias, pediram para que se retirasse, mas em momento algum aconteceu, igual o evento do Lula que teve agressão, teve espancamento, teve tentativa de linchamento, inclusive de mulheres que foram fazer a cobertura do caso da Amanda Vettoraz e nenhuma mulher se manifestou sobre isso. Pode ter certeza que amanhã isso aqui vai ser a extrema-direita ataca a liberdade de imprensa. Pode ter certeza que vai ter alguma matéria nesse sentido aqui, mas eu já falei no outro editorial, não vou fugir da raiva, vou falar. Cada um planta o que quer, planta o que vai colher. Então, fazem ataques aos eventos conservadores, chamaram de golpistas, chamaram de tudo quanto é nome que você possa imaginar, extrema-direita, e agora quer chegar lá com a cara lavada e pagar de que estão fazendo um bom trabalho e xingar todo mundo, aí não dá também, né? Eu acho que é uma reciprocidade. Fala a verdade, o público acata. Eu, por exemplo, eu nem sempre falo aquilo que o meu público agrada. Tem hora que o meu ponto de vista diverge, mas eu tento ser o mais realista possível. Posso errar às vezes, mas vocês sabem de uma coisa. Aqui eu não tenho um lado e um viés, né? Eu tento fazer o papel, eu acho que o papel de comunicador tem que ser esse. É lógico, eu tenho minhas convicções e nessas convicções eu exponho para vocês. Mas assim, o que a Globo faz, o que a CNN faz, está entre nós. É demais, né? Mas enfim, vamos falar do Milley, ele que é a estrela do lugar. O Milley não fez ataques ao Lula, só falou da riqueza do Lula, mas durante a sua fala, ele bateu o martelo que Bolsonaro sofre perseguição judicial e que Brasil tem aberrações sobre a liberdade de expressão. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês. A história demuestra que os mesmos que se llenam a boca falando de democracia, de pluralismo e de opresão são os que estão dispostos a torcer as reglas e, inclusive, interromper o orden constitucional para trinchear-se no Palácio quando o povo reclama um mudança. Miren o que aconteceu em Venezuela, que já não tem um único governo sensato do mundo que não reconheça que é uma ditadura sanguínea. Miren o que aconteceu em Bolívia em 2019, quando Evo Morales se obstinou com um terceiro mandato inconstitucional. Miren a persecução judicial que sofre nosso amigo Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Pois bem, então vocês viram o que ele falou aqui. Ele falou, olha, esses mesmos que vieram brigando, dizendo que eram defensores da democracia, são os mesmos que teimam em suprimir a democracia. E os governos começam assim, veja o que aconteceu na Venezuela, que nenhum governo do mundo sensato e democrático reconhece a Venezuela como uma democracia. É, ele bateu de tabela, mas acertou o Lula aí, né? E também ele falou, veja, por exemplo, também a Bolívia, no caso do Evo Morales. E aí, pessoal, a gente sabe que o pessoal da Bolívia está tentando fazer uma invertida contra o Mercosul, teve aquela tentativa de golpe, né? Que pareceu, né, um pouco encenada, vamos dizer assim, na Bolívia. E a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, vocês não têm noção da importância, tá? Da importância que foi essa fala do Milley. Ele é um player internacional muito visível, né? Ele é um presidente da república que está pegando um país arrebentado pelo socialismo e está entregando números satisfatórios da economia argentina. Ele está ganhando visibilidade, assim como outros líderes de direita. E ele falando abertamente pela primeira vez. O Brasil está fazendo aberrações sobre a liberdade de expressão. Isso reforça o discurso do Congresso norte-americano. Isso reforça o discurso do partido Chega em Portugal. Isso reforça o discurso do próprio Elon Musk. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, ficará inevitável que o mundo reconheça as arbitrariedades que acontecem no nosso Brasil. E, enfim, a cúpula do Mercosul está tremendo nas bases ao assistir o discurso do Milley, né? Todo mundo morrendo de medo do resultado que vai rolar entre Milley e Lula, depois das falas do Milley. Matéria do Estadão, uma cúpula do Mercosul expõe tensão política com briga do Lula e o Milley e marca ingresso da Bolívia. Pois é. Eis que querem enfiar mais um país socialista dentro da regra do jogo. As relações internacionais. Os líderes do Mercosul se reúnem no Paraguai nesse fim de semana e realizam, na segunda-feira, no dia 8, a cúpula de chefes de Estado em Assunção, em um momento de tensão política no bloco, principalmente entre os líderes das duas principais economias, que é o Brasil e a Argentina. A reunião de chefes de Estado vai oficializar o ingresso da Bolívia no Mercosul, mas pode ficar ofuscada pelos efeitos da briga pública com ofensas e provocações entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o libertário Javier Milley. Boa matéria do Estadão, foi claro, objetiva, sobre o que está acontecendo e matéria bem feita, sem pleonasmo, sem nada disso, sem exageros de falar que Milley é extrema direita, nem nada disso. Mas realmente é isso, tem um conflito. A Bolívia entrando é um país socialista a mais na história. O Luiz Arce, com toda certeza, é uma figura polêmica, totalmente esquerda, socialista. E aí, com esse atrito, se a Argentina sair do bloco Mercosul, há o risco grande do Paraguai e do Uruguai ir atrás, e fazer um bloco em paralelo. Então, assim, é melhor o Lula ficar na sua, ficar quieto. Quem começou a chamar a briga foi o Lula, Milley fez o dever de casa. Vocês lembram que eu falei que o Milley seria bem assessorado a chegar aqui no Brasil, não atacar o Lula, assim como não fez. Então, fez o dever de casa certinho, assina embaixo, Milley bateu um bolão, mostrou para o Lula o que é ter classe, né? Isso sim, é um estadista, cá entre nós, né? Mas vamos lá, vamos falar agora do Arthur Lira. Na minha visão, Lira foi humilhado, foi feito de chacota pelo judiciário. Pois é, o Lira, durante um evento, foi chamado de excrementíssimo, né? Durante um evento, dentro da Câmara dos Deputados, pelo Felipe Neto, que é o influenciador hoje, é menino do Lula, tem milhões de seguidores, chamou o Lira de excrementíssimo. E aí, a ação que o Lira entrou contra o Felipe Neto foi arquivada. Ah, ninguém pensou, ah, mas a galera da esquerda é blindada. Mas foi. O juiz federal Antônio Macedo da Silva, titular da décima vara do Distrito Federal, determinou o arquivamento de um processo sobre uma suposta ofensa à dignidade do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que havia apresentado notícia crime contra o influenciador Felipe Neto. A investigação sobre o suposto crime, tá? Peraí que eu acabei tirando aqui. Ó, a investigação sobre o suposto crime, suposta ofensa, dignidade do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que havia apresentado notícia crime contra o influenciador Felipe Neto. Perdão pela falha aí. O que que acontece, pessoal? Primeiro ponto. Ah, o Lira foi ofendido dentro da Câmara dos Deputados em um evento público. Deixa eu te perguntar. Por que que isso não foi pro STF? Peraí. Se ofender o Alexandre de Moraes, se ofender o Gilmar Mendes e se ofender o Lula, vai pro STF, mesmo que o foro é pelo réu, tá? É pelo réu, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma treta que tá acontecendo entre uma jornalista do ICL e o Alan dos Santos. Aqui não tô entrando no método quem tá certo ou quem tá errado. Mas isso foi pro STF. Agora, o Felipe Neto, não. Justiça comum, afinal, o Lira. Atacar o Lira não é atacar instituições. É só quando o ataque é o STF. Então, na visão, quando alguém ataca o ministro Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, e aqui eu não tô defendendo em momento algum que isso aconteça, mas o entendimento da Suprema Corte é que atacou o próprio STF. Agora, quando alguém ataca o Lira, não. Não atacou o Congresso Nacional. Oi? Como é que é o negócio? O ingresso tinha que ter sido no Supremo Tribunal Federal. Pra gente ver os ministros do Supremo Tribunal Federal falando Lira, ó, o Felipe Neto tem mais moral do que você. Então, na minha visão, o Lira foi humilhado? Sim, tá? Foi um desrespeito ao Lira. Mas fazer o quê, né? Deixa quieto, né? O Lira tá aceitando. Tô torcendo pra que aconteça com o Pacheco também. Vamos lá. Outra matéria. Vamos falar aqui do Biden agora, né? Porque aqui vocês sabem. Aqui é política e geopolítica na veia, né? O fundador da Netflix e outros doadores da left, da esquerda, pediram que o Biden desista. Ou seja, falaram o seguinte, ó. Principalmente a menina da Disney, a herdeira da Disney, falou o seguinte, olha. Não dá dinheiro, não, enquanto esse velho deficiente, esse velho doente não sair da presidência. É isso que eles falaram. Respeito é nenhum, né? Em vez de fazer reuniões, não. Foi lá o público. E agora, de novo, doadores do Partido Democrata, como Heath Hastings, fundador da Netflix, e Bill Harris, ex-CEO da PayPal, disseram neste domingo que estão preocupados sobre a capacidade do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de liderar o país. Após a entrevista de Biden a George Stephan Polos na ABC News, na sexta-feira, os empresários passaram a pedir que ele desista de tentar a reeleição. E o Biden, eu confundo o Biden com o Lula, os dois estão cada vez mais parecidos, disse não vou não, vou largar não, vou ficar aqui e vou enfrentar. Então, eles falaram, não vou dar mais dinheiro para o partido de esquerda. É um desrespeito, não é só porque ele está velhinho? É, a galera da esquerda. Ah, não, nós somos inclusivos. Só quando o negócio não bate na deles, né? Quando a água não bate no bumbum deles. Vamos lá. Revira a volta da esquerda. Notícia péssima, tá? O bloco de esquerda venceu as eleições legislativas na França e a extrema-direita, isso me mata de raiva, mas vamos lá. A extrema-direita se torna a terceira força. Apontam projeções. A gente ainda vai esperar para ver, mas, ao que tudo indica, a galera da esquerda vai conseguir reverter o negócio lá na França, tá? O que que acontece? Teve o primeiro turno e depois o segundo turno. O primeiro turno aconteceu depois que a direita já tinha vencido. O menino birrento do Macron foi lá e dissolveu o parlamento. Falou, não aceito essa turma da direita, não. Pode votar de novo. Então, o povo ficou com raiva. Falou, ah, é? Vamos votar de novo, então. Foi recorde, foi todo mundo para as ruas e elegeu no primeiro bloco, porque lá são blocos. Primeiro bloco, bloco de direita, ganhou muita força. Vendo que ia tomar uma lavada, o que que aconteceu? E essa é uma diferença que eu vou falar da direita com a esquerda. Eles se juntaram e falaram, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que diminuir os deputados aqui, os candidatos. Uma parte aí vai ter que desistir, vai ter que apoiar o outro para que a gente possa reverter isso aí em relação à direita. Fizeram um estudo para quem tinha mais chance de vitória. Os que tinham menos chance, mas que teriam bons votos também, passaram a apoiar e passaram a pedir os votos para outro candidato. Então, eles se articularam para não perder a força. A esquerda se apoiou e aí parece que vai ter uma reversão. Qual é a minha crítica? Isso na direita não acontece nunca, tá? Para um candidato chegar e falar, não, eu vou abrir mão da minha candidatura pelo bem do país. Dá a maior birra, dá a maior encrenca, tá? Então, assim, a direita precisa amadurecer no projeto de país, tá bom? Está indo bem? Está indo, a direita está indo bem. Mas precisa desse amadurecimento que a esquerda tem e a direita ainda não tem. Lembra do que eu coloquei sobre a Cíntia Chagas no último editorial? Ela falou exatamente que ainda é embrionária a direita. Precisa fortalecer com toda certeza o entendimento e o posicionamento da direita para que a direita saiba se articular e saiba ter apoios, tá? É briga de Moro com Bolsonaro, é briga de se fosse uma unidade, tipo, não. Nós, antes de mais nada, nos defenderemos contra a esquerda. Vou dar um exemplo. O que o Sérgio Moro acabou de fazer e eu dou salva de palmas para o Sérgio Moro. O Bolsonaro, no caso das joias, eu falei para vocês que é um absurdo o que está acontecendo no caso das joias, o Moro veio a público e falou, olha, o que está acontecendo com o Bolsonaro em relação ao Lula é totalmente de uma disparidade ímpar. Ou seja, o Lula não foi indiciado por causa das joias que ele pegou. Ele sofreu sanção administrativa. Por que com o Bolsonaro é diferente? Então o Moro saiu em defesa do Bolsonaro. O que a gente tem que entender é que a direita ataca a própria direita porque não concorda com o Bolsonaro. Ah, mas um dia você foi apoiador do Lula. Ah, um dia você foi isso. Então eu vou atacar você até o final. Enquanto a direita está nessa linha de raciocínio, enquanto eu tenho influenciador de direita se degladiando entre si, o que está acontecendo? A turma, eu vejo os influenciadores de esquerda, porque eu acompanho todos, tá? Vocês já sabem o meu posicionamento. Eu vejo o Portal do José, o Meteoro Brasil, a galera está se defendendo. E um falando, ó, eu estou aqui, mas segue o canal do outro, ó, segue o canal do meio, segue o canal do Henrique Bugário, segue o canal do fulano de tal. E eles estão se ajudando. Enquanto aqui o da direita eu vejo, fulano é vagabundo, fulano lá, não sei o quê. Ele é um aproveitador. Ó, cara, fica difícil, né? Fica difícil. É por isso que eu digo para vocês, falta amadurecimento ainda. Vamos lá. O Hélio Lopes fez uma publicação aqui, ó. Essa matéria da Band News foi pancada. Mensalão foi a primeira grande fake news, diz o José Dirceu no canal Livre. Cara, o dinheiro devolvido foi o quê, então? Sabe, isso aqui, essa fala deveria ir para o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Falar que o Mensalão foi uma mentira, isso sim é espalhar uma fake news sem precedentes. Ou melhor, com muitos precedentes, né? Falar que o Mensalão foi uma fake news, foi uma mentira, é chamar o povo brasileiro de idiota, de imbecil, de bu, de babaca, de palhaço. É revoltante. Não tem, sabe, não tem como você ouvir o cara falar, ai, Mensalão, foi a primeira fake news, foi uma mentira. Tá achando a gente com cara de otário, né? Ah, caramba. Pessoal, eu gosto dos comentários de vocês, tá? Então, quando vocês põem os comentários, eu me diverto aqui, porque, assim, às vezes com os questionamentos, igual, o último editorial mesmo que eu fiz, entre o caso do Povinato e do Constantino, e aí eu falei, cara, Povinato, Pondé, sejam muito bem-vindos, né? É, eu acho que as pessoas que votaram no Lula lá atrás e que se arrependeram e que hoje não querem o Lula mais, nós estamos em sintonia. Nós não queremos o Lula mais, é só isso. E eu entendo a dor do Constantino, que o cara tá sendo defenestrado. O cara defendeu os ideais, foi expulso do jornal que ele tava, foi espancado. E aí ele olha, poxa, eu sofri tudo que eu sofri. Os outros que estavam do outro lado, agora chega e tá sendo bem recebido. Ah, isso me dá raiva. E eu entendo, Constantino, para pra pensar. Mas só que o momento agora é mais drástico, é mais grave. Eu preciso que as pessoas reconheçam que a esquerda vai destruir o nosso país, tá? Então, é por isso que eu adoro os comentários. Um dos comentários que foi feito nesse vídeo meu, ah, eu achei massa demais, foi do Fábio Santos. Falou, Sandro, o senhor é chato pra cacete, mas nós gostamos de você. Tu é top. Então, no final das contas, tudo acaba bem, né? Quando termina bem. Pode me achar chato, até eu me acho. A minha mulher que me aguenta me acha chato. O que seria se vocês não me achassem chatos, né? Então, vocês seriam santos, né? Eu sou chato mesmo, eu admito. Mas, enfim, posso até ser um chato. Mas uma coisa vocês têm que entender. Sou um chato que ama esse país nosso e que entendo que isso aqui ainda dá certo. Isso aqui ainda tem jeito, tá? Não vou deixar o Brasil, não. Pensei, saí, voltei, vou voltar. Não dá. Esse país aqui não é pra ser entregue na mão do bandido, não. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Vamos lá. Olha, este é um exemplo que eu quero usar pra vocês. População tomou as ruas da Venezuela e sabe, tá linda essa imagem que eu vou colocar pra vocês aqui, do povo nas ruas da Venezuela. Sabe, tá chegando vários e vários vídeos pra mim do povo nas ruas se manifestando contra contra o autoritarismo do Maduro, contra o autoritarismo da esquerda comunista e socialista. Então, nós, como brasileiros, precisamos entender que se nós entregarmos de bandeja, o nosso futuro é o mesmo. Aí sim, vai ter que ser definitivo, as pessoas vão ter que sair e não vai ter volta, Marcos. Certo? Não vai ter volta. Vamos lá. A última matéria que eu quero tratar com vocês é sobre a questão fiscal. Essa matéria é da Folha de São Paulo. A incerteza fiscal leva o governo Lula a pagar o maior juros desde PEC Kamikaze de Bolsonaro. Vamos entender. É a primeira vez que a Folha de São Paulo fala abertamente. É culpa do Lula que os juros estão do tamanho que estão. É porque ele é um gastador nato. É porque ele é um cara que não respeita o dinheiro público e causa incerteza fiscal. É lógico. Tem que citar o Bolsonaro aqui, né? Não tem como. E aí, agora, para tentar reverter os danos, o grosso está entrando. Mas está entrando no mais pobre, está entrando no estudante, está entrando no cara do BPC, está entrando no cara do Bolsa Família. É nesses aí que está entrando. Quer um exemplo? Vou trazer para você, de bandeja. Olha que bonitinho, né? O Fernando Haddad fez a seguinte publicação. Mas não é o Fernando Haddad, ministro da Economia, não. É o Fernando Haddad, lá atrás, ainda em 2018, candidato a presidente da República contra o Bolsonaro. Olha que bonitinho. Ele cita uma matéria que diz o seguinte, do Estadão. A equipe de Bolsonaro quer cobrança de mensalidade em universidades federais. E aí, o Haddad, o de 2018, escreve o seguinte. O deputado Jair Bolsonaro quer cobrar mensalidades nas universidades federais. Ele quer tirar o povo de lá. Para o candidato, educação superior será somente para aqueles que podem pagar. Nossa, não é bonitinho o discurso do Haddad? Até que... Tchan, 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 tchan. Chega aqui para vocês. Está na Folha de São Paulo, está no Grande Ponto, está no Estadão. Governo Lula cogita cobrar de alunos ricos em federais para ajustar contas. Vamos resumir. Conversa fiada cobrar de alunos ricos vai cobrar das universidades federais. Sabe o que eu estou percebendo e que eu estou achando maravilhoso de ver? Que a turma do PT, a maioria, está no de volta para o futuro. Tudo que eles criticavam que o Bolsonaro ia fazer, estão vendo o Lula fazendo agora. Eu peguei uma sequência de postagens aqui da galera da esquerda sobre... Ah, o dólar vai bater cinco reais. O dólar está alto. Pois é. Deu para reaproveitar tudo contra o Lula? Essa do Haddad aqui foi impagável. Ah, vai cobrar das universidades. É isso mesmo que você quer para o Brasil? Não, não é não, Haddad? Não é mesmo, tá? Com o Lula, não. Está vendo o absurdo que é isso aqui? Então, assim, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas, manda para o máximo de pessoas o possível. Obrigado, tá? Por ter acompanhado até o fim do editorial. Manda para a galera esquerdista que você conhece. Se manda para todo mundo, para as pessoas tomarem um pouquinho de consciência do que está rolando no nosso Brasil. Fechou? Obrigado. Fica com Deus. E até amanhã de manhã, se papai do céu permitir. Abraço e até lá.